Seguindo a ordem de inscrição, deputado Eduardo. Olha essa frase aqui, senhora, presidente. A democracia é a pior forma de governo. Sabe quem falou essa frase? Winston Churchill. Se ele fosse deputado, filho do presidente, os opositores parariam por aí e não seguiriam a ler a mensagem, que termina, com exceção de todas as demais. Não tem, o que o Carlos Bolsonaro falou, não tem nada de mais. Esses daí que até ontem estavam mandando dinheiro para Cuba, babando ovo de Fidel Castro, enviando dinheiro para a Venezuela, amantes de ditaduras, são incapazes de repudiar o governo, a narco-ditadura de Maduro, vem querer posar aqui diamantes da democracia. Carlos Bolsonaro não falou nada de mais. As coisas numa democracia demoram, porque exigem debate. Ele falou só isso. Não temos condições de mudar, né? Não temos condições de mudar o Brasil. Na velocidade em que gostaríamos, senhora, presidente. Mais um minuto para concluir, por favor, presidente. Não me disse, é só fingir. Para concluir, deputado. Não conseguem nem ouvir o contraditório, sem ficar quieto. Fica quieto e seja um pouquinho democrático, pelo menos na frente do público. O Carlos Bolsonaro falou simplesmente isso, presidente. Quem aqui não sabe disso? A gente debate, a gente fala. Por nós, teria outra velocidade. Mas o tempo do Congresso não é o tempo da sociedade. Ponto. Agora os urubus podem continuar tripudiando aí e falando que defendem a liberdade, quando na verdade roubaram muito, entregaram para Maduro, entregaram para Cuba via Porto de Mariel, via Mais Médicos. E agora sim, estamos tendo verdadeiramente...